Olá, no vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para você baixar a sua pressão arterial. Isso mesmo, se você é hipertenso, toma remédio para pressão, fique até o final desse vídeo para que você possa saber algumas dicas aí que podem ajudar a baixar os níveis da sua pressão arterial. Eu sou o Rodrigo Almeida, eu sou médico, para você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, ajude o canal a crescer e outras pessoas também terem acesso a essas informações. A primeira dica é diminuir o sal dos alimentos, mas vamos lá, é diminuir, não é tirar o sal. Agora sim, se o seu cardiologista, o seu médico falou para você tirar o sal do alimento, fique com a orientação do seu cardiologista. Porém, eu vejo que muitas pessoas não fazem uso do sal, estou falando de diminuir os níveis de sal se você tem a pressão arterial elevada. Agora, você que tem a pressão normal, não tem por que você fazer uma restrição assim, puxa, nada de sal, nada de sal, porque nós precisamos do sódio, nós precisamos do sal, nós precisamos do sal para entrar o que? Nutrientes dentro da nossa célula, glicose, existe uma bomba só de potássio, enfim. Nós somos amigos do sal, mas se você tem uma hipertensão arterial, então é interessante você diminuir um pouquinho o sal. Isso foi a dica número um. Dica número dois, hidratação. A hidratação é muito importante, você manter-se hidratado. Se o seu sangue está mais viscoso, ele está muito viscoso, você está desidratado ou desidratada, a chance da sua pressão aumentar é maior. Então é interessante que você esteja bem hidratado. Voltamos então. Suponhamos que o seu médico disse, olha, diminua a água, porque talvez você tenha uma insuficiência renal, eu não conheço o seu caso. Aqui as informações são genéricas, então as orientações que o seu médico passou, você tem que acatar ela, você tem que seguir as orientações do seu médico. Porém, aumentar a hidratação contribui aí para o processo de mantenção da pressão arterial também. Isso é muito legal. Dica número três, diminuir a gordura corporal. Isso mesmo. Diminuir a gordura, emagrecer. Por quê? Se você emagrece, o seu corpo entende que você não precisa tanta pressão ali, arterial, para irrigar todo o volume que tinha antes, todo o território, vamos dizer. Então, se você diminuiu o território a ser irrigado, vamos dizer assim, você vai diminuir o quê? A pressão arterial. Então, diminuiu o volume corporal, diminuiu a gordura corporal, você acaba, então, diminuindo a pressão arterial. Tenho vários pacientes que tomavam anti-hipertensivos, depois que emagreceram, já não fazem uso de anti-hipertensivos. Ou seja, não fazem uso de remédios para baixar a pressão. Não estou falando para você parar o seu remédio. Dica número 4. Atividade física. É isso mesmo. Atividade física contribui para a manutenção da pressão arterial. É muito interessante os pacientes que fazem academia. Eu já vi um vídeo sobre isso. Paciente chegando na academia com a pressão mais alta. Paciente hipertenso chegando mais alto. Pressão mais alta. Terminou a atividade física. Pressão baixou. Muito legal. Muito interessante. Vale ressaltar que você tem que falar com o seu cardiologista, se ele autoriza, o que ele acha dessa ideia de você fazer a atividade física. O que ele acha dessa ideia quer dizer que ele tem a capacidade de dizer se o seu coração, a sua bomba cardíaca ali, o seu coração, ele suporta aumentos de frequência cardíaca. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você tem feito para manter a sua pressão em ordem ou para baixar a sua pressão. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que elas também possam saber aí as dicas para baixar a pressão arterial. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like. Faça isso agora. Deixe o seu like. Não se esqueça. E nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços. Abraços.